E o curso da Maria com o Sérgio é exatamente isso, é você sair da caixa, ensinar estratégias aonde a maioria Então é pra você esse vídeo aí, e se você puder deixar o seu joinha já no começo eu agradeço, tá bom? Jornada Afiliado Pro, aqui no Jornada Afiliado Pro, muita gente fica sem entender porque ela explica, ela ensina o ADS Pra quem quer trabalhar com ADS, porém tem aqui onde ela ensina o YouTube de nicho, que ela ensina também a fazer o canal de nicho O canal do zero, onde você vai aparecer, e também tem o YouTube Review, que ela ensina também o review brasileiro e o review da gringa A Maria, ela é muito focada na gringa, e focado também é você sair da caixa, essa é a frase dela, que pra quem conhece a Maria É muito o saia da caixa, gente, então tem muitos ensinamentos aqui dentro, onde ela ensina você a sair totalmente da caixa O melhor é você seguir aquela estratégia que faz parte de você, aquela estratégia que você gostou e que você fazer ela até dar certo Então o da Maria, ele não é focado em vídeo review, tem a parte de vídeo review, assim como tem uma grande parte de curso ADS Porque ela é bem focada no curso ADS, mas ensina também o que ela ganhou muito dinheiro com vídeo review A Maria, ela já vai direto ao ponto, pra você que não tem muita paciência, aquela coisa de bem explicado E muitas vezes você tá vendo vídeo e ela fala, olha, lá no módulo tal eu expliquei isso Daí você vai no módulo, por isso que muita gente se perde nele, você vai no módulo e tem uma explicação muito boa E aqui, mesmo que seja, por exemplo, o Google ADS na gringa, tem algumas partes onde a gente tira para o review Se você quer trabalhar somente com review, porque você precisa começar ou com ADS ou com review Não vai misturar os dois juntos, primeiro você faz um até dar certo Depois você abre o leque, você não coloca todos os ovos na mesma cesta, mas começa com um até dar certo Daí aqui dentro, por exemplo, Google ADS na gringa, você vai ver esse vídeo aqui, produtos concorridos Você vai tirar desse vídeo que ela tá ensinando para o ADS, porém, ela tá ensinando você a trabalhar com o que é melhor aqui nos produtos Mas ela vai ensinar você a escolher produtos, produtos certos, aqueles que realmente vende O que, na verdade, quando você aperta aqui, quem tá ensinando que hoje em dia o curso da Maria não é só da Maria O Sérgio também, ele explica e ensina muito bem Essa parte aqui, pra mim, foi a melhor, a melhor, assim ó, de todos que eu vi Esse produtos concorridos, produtos concorridos, não fuja, ame Gente, o Sérgio dá uma aula aqui de você fugir da concorrência de uma forma que eu não vi em outro curso Então, essa parte aqui é a minha queridinha Tanto é que eu assisti tanto que tem lá, assim ó, nos principais Por quê? Essa parte aqui, a gente aprende coisas que ele fala assim, ó Que você fala assim, meu Deus, eu nunca pensei nisso Então, apesar de ser voltada para o ADS, você vai olhar algumas coisas assim Por exemplo, tem esse produtos ocultos e estratégias de ouro Você, trabalhando com review, ela vai ensinar estratégias pra você trabalhar com produtos ocultos Onde a maioria, ela não tá olhando Isso aí faz toda a diferença Pra você ver o tanto que o curso dela tá renovado Essa parte aqui, eu não tinha visto, ó O poder dos shorts para crescer mais rápido E outra coisa, usando inteligência artificial YouTube usando inteligência artificial Isso é o novo futuro presente Gente, o que é que a gente tá vivendo? Muita gente tá trabalhando com a inteligência artificial Com os vídeos Tanto para vídeo review, quanto para o ADS E faz com que você saia da caixa, gente E apesar de muita gente já tá trabalhando com isso Tem muita gente que não tá Inteligência artificial, eu mesmo pra fazer os vídeos aqui Eu uso muito Chat de EPT, aquele do Bing também Eu uso demais E o curso da Maria com o Sérgio É exatamente isso É você sair da caixa Ensinar estratégias aonde A maioria, ninguém tá pensando E se você quiser adquirir agora Ele tá aí nos comentários O link tá aí no primeiro comentário E na descrição desse vídeo também, tá bom? Beijos Espero muito ter ajudado vocês E fiquem todos com Deus E fiquem todos com Deus